Nós falamos aqui do Centro de Cultura Acadêmico José Sarney, tarde de sábado 6 de fevereiro de 2021. Nesse momento estamos aqui acompanhando o primeiro Encontro Cultural 2021, Produção Cultural Artística Caxiense, o que queremos? É um momento de escuta de várias linguagens culturais, onde os profissionais estão se reunidos, debatendo um plano anual de atividades para cada uma das linguagens culturais. E a presença, inclusive, do Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico Esporte, Presma e Juventude, e também de vários produtores culturais, representantes da música, hip-hop, capoeira, rumba, meu boi, representantes também de outras linguagens culturais, como banda também, capoeira, que estão colocando no papel aquilo que pretendem para atividades durante o ano. É um momento em que a Secretaria escuta, de maneira coletiva, essas pessoas que produzem cultura na cidade de Caxias. O momento é apenas de construção, de plano, momentos de realização, de elaboração, de momentos de divulgação da cultura, mas também de capacitação para quem produz cultura. Durante dois anos, a gente vai apresentar uma oportunidade, os cristãos, a gente vai apresentar uma oportunidade. O que sabe, o que a gente vai achar de medo, a conversa de medo, a mundo de um ano, a gente vai apresentar uma oportunidade, não é...